A Universidade Federal de Pernambuco está com 450 vagas abertas para cursos de pós-graduação de especialização. Os cursos são gratuitos e na modalidade de ensino à distância, EAD. As inscrições estão abertas até o dia 10 de agosto e podem ser feitas online, pelo site do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. As oportunidades são para os cursos de Ciências e Matemática, Língua e Literaturas Hispânicas e Inovação e Tendências Educacionais. Para concorrer às vagas, é necessário ter diploma de conclusão de curso superior em alguma área aceita entre cada uma das especializações, ser professor de educação básica da rede pública ou privada ou ser gestor ou outro profissional da educação da rede pública ou privada. As atividades são remotas de acordo com o cronograma de cada curso oferecido pela UFP. Não é possível fazer inscrição em mais de um polo ou mudar de polo durante o processo seletivo ou após a aprovação. Os candidatos às vagas devem ser Grupo 1 – Professor da Educação Básica da Rede Pública de Ensino Municipal e ou Estadual em Efetivo Exercício e Privada. Grupo 2 – Gestores e demais profissionais da educação da rede pública municipal ou estadual e privada. Grupo 3 – Candidatos que não se enquadram nos dois últimos requisitos. As vagas são distribuídas para o Grupo 1. Se sobrar, são distribuídas para o Grupo 2. Se ainda houver vagas remanescentes, são distribuídas para o Grupo 3, desde que haja 50% do total das vagas com professores e demais profissionais da educação básica. O resultado deve ser divulgado dia 21 de agosto, no site da UFPE, e as aulas começam dia 2 de setembro. Acesse o link na descrição do vídeo. 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 Tchau.